E aí meus amigos, amantes da natureza, amantes do canal Força Natural E aí, mais um vídeo aí, trazendo aqui informação sobre a região do Tabuleiro A chuva tá mais branda aqui, parou mais, tá certo? Tá só chuviscando Mas caiu muita água por aqui, portanto as ruas estão tudo com bastante água aqui nas ruas laterais, tá certo? Gente, eu passei na frente do CEPA ali, quem conhece o Marcel sabe do que eu tô falando Era pra eu ter gravado o vídeo, eu acabei esquecendo de gravar porque a tensão foi tanta Tava muito cheio de água a pista, tá certo? E os carros enfileiraram um atrás do outro e pisou, entendeu? Pra poder passar Então eu não podia, em nenhum momento, tirar a tensão Pra não deixar o carro estancar e acabar o carro puxando água pro motor Mas tá muito difícil sair em Maceió Quem tiver, fica em casa, não precisa estar... Se não precisar estar na rua, não saiam, tá certo? A rua agora só tá pra quem está trabalhando Eu mesmo tô me deslocando porque eu tô retornando do trabalho pra casa, tá certo? Mas não dá pra você estar na rua se não tiver fazendo algum tipo de trabalho, tá certo? Então aqui eu tô trazendo pra você em primeira mão As condições que estão em Maceió pra você trafegar, não estão boas, tá certo? Evite sair de casa sem necessidade Porque você pode chegar num local alagado e ficar com o carro Perder o carro, bater o motor do carro e etc Então procura ficar em casa, tá certo? Nesse momento Porque tá perigoso você tá conduzindo veículo em Maceió Aproveita, deixa o teu like nesse vídeo Aproveita, se inscreve no canal pra não perder o canal Força Natural de Vista E nós vamos trazer informação durante a noite aí Sobre Maceió, sobre o que tá acontecendo com esse temporal que caiu em Maceió Que já faz mais de 24 horas de chuva, tá certo? Então fique atento aí Vai deixando teu like pra fortalecer o canal Vai indicando o canal pra os amigos Pra dar informação aí como é que tá Maceió, tá certo? E quem tiver vídeo e quiser enviar o vídeo pra gente publicar também em nosso canal Embaixo tem um link aí, tá? Que você vai clicar nele e vai cair dentro do nosso WhatsApp Onde a gente recebe os vídeos Eu tenho recebido hoje diversos vídeos O dia inteiro Tem muito vídeo no ar aí que foi recebido através do WhatsApp E você também poderá estar contribuindo com o canal Enviando seus vídeos pra que a gente publique também No canal Os vídeos de várias regiões, de várias cidades De Alagoas, tá certo? E do Brasil, todos como todos Ou de qualquer lugar do mundo Se tiver algum evento aí E se você tiver lá, filmou Manda pra gente que a gente vai estar avaliando e publicando no canal, tá certo? Então estamos chegando aqui na região do Tabuleiro Tá tudo tranquilo E fica com a gente Assiste outros vídeos aí que estão no nosso canal E daqui a pouco a gente traz mais informações de outro local